Olá, boa tarde. Já estamos de volta com o governo agora. Mesmo com a pandemia de covid-19, a safra brasileira mantém patamares recordes, segundo a estimativa divulgada hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento. A produção de grãos passou de 251,9 milhões de toneladas para 251,8 milhões de toneladas. A queda total foi de cerca de 100 mil toneladas, mantendo ainda níveis recordes de colheita. A soja e o milho são os produtos que impulsionam o resultado. O IBGE também divulgou hoje a estimativa de março. A safra teve redução em relação à última previsão, mas se mantém no patamar de recorde na série histórica do IBGE, alcançando 245,2 milhões de toneladas. Diversos serviços, viagens e eventos deixaram de ser realizados desde o início da pandemia. E para ajudar o setor do turismo a passar pela crise, já estão valendo novas regras para as relações de consumo. Do Rio de Janeiro, o repórter Igor Santos tem as informações para a gente. A medida provisória publicada no Diário Oficial da União trata sobre cancelamento de serviços, reservas e eventos. O objetivo é auxiliar os segmentos turísticos e culturais durante a pandemia provocada pela covid-19. Só para ter uma ideia, a taxa de cancelamento de viagens em março superou 85%. A MP traz três cenários para casos de cancelamento. O primeiro fala sobre remarcação e aí cabe ao prestador marcar outra data. O segundo é sobre o uso do crédito para uma compra futura. E o terceiro é sobre um possível acordo para restituição. Caso não haja um consenso, o prestador tem até 12 meses para fazer o reembolso. O importante é que o consumidor, ao optar por alguma dessas alternativas, não pagará nenhuma taxa adicional. Já na área cultural, não há uma obrigação de devolução imediata dos cachês pagos ou remarcação da data da apresentação no período de até um ano. Do Rio de Janeiro, Igor Santos para o governo agora. Agora, olha só esta iniciativa. Com a interrupção do funcionamento das escolas, os Ministérios da Defesa e da Cidadania passaram a distribuir kits de alimentação às famílias das crianças e jovens atendidos pelo programa Forças no Esporte. A primeira entrega foi no Distrito Federal nesta quarta-feira. O programa atende a 30 mil crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto